São raros os momentos em que a primeira preocupação do dia é cuidar da saúde. Todas as vezes eu venho aqui, daí também me evita de ir ao médico se estiver tudo bem, né? É muito bom saber quanto está a glicose, a pressão, o peso. Há nove anos o Senac oferece um tratamento diferenciado. Dessa vez o tema abordado foi boas práticas de enfermagem e a construção de uma sociedade democrática. Mais de 60 alunos ao lado de professores atuaram no centro da cidade e realizaram testes rápidos e orientação saudável. A gente está comemorando a semana do Senac, a semana de enfermagem que ocorre em toda a rede do Senac no estado de São Paulo. E Barretos como tem a instituição Senac, a nova escola, então a gente está hoje aqui com uma ação voltada para a população. Antes de ser atendido era preciso passar por uma triagem. Com uma sessão rápida de pergunta e resposta. O senhor é hipertenso? Eu sou, já. Já? E na correria do dia, seu Valdomiro passou por todas as etapas do atendimento. E os resultados mostraram que ele está em dia com a saúde. Eu fui passando aqui, ela me chamou para medir a pressão, né? Aí, mas pressão, diabetes, essas coisas, está tudo joia, não tem nada. Para os alunos é um momento de pôr em prática o que se aprende em sala de aula. Mas vale a pena também declarar o amor pela profissão escolhida. A gente está sendo preparado para o mercado de trabalho, para fazer o melhor na sala de aula e melhor ainda no hospital, em clínica, em outros lugares. Amo o que faz, enfermagem. Amo o que faz, enfermagem. Obrigado.